Olá amigos, este é um vídeo relativamente rápido, não riam de mim, eu estou falando sério, é relativamente rápido, em relação a alguns comentários que eu recebi, depois de ter feito o lançamento da resenha do Kuroso, foi motivado particularmente em virtude de o meu amigo Jair, que me mandou um comercial da época em que este perfume foi lançado, não sei se foi o primeiro comercial, mas é certamente o que temos acessível aqui. Bem, eu irei mostrar o pequeno vídeo para vocês, é de 30 segundos, e o meu parecer sobre ele, mas também existem alguns outros comentários que eu quero colocar aqui nesse vídeo, nada assim extraordinário, mas eu acho que faz parte, há uma necessidade de colocá-los, achei que seria legal, tá bom? Bom, entre as coisas que começaram a aparecer entre comentários, é o seguinte, algumas pessoas começaram a se referir a mim como mestre e coisas assim, não, eu não sou mestre, não nesta parte de perfumes, em perfumes não, eu sou um usuário tal qual você, aliás, em questão assim de perfumes, talvez eu nem gostaria de ser um perfumista, porque seria um pouco que eu perder, né, aquele entusiasmo que uma vez eu vi Jean-Claude Lénard dizer, puxa, eu gostaria de voltar a ter aquele entusiasmo do principiante, e é exatamente esse aspecto. Então eu sou um entusiasta, claro, eu me guio pelo meu sentir dentro das coisas, mas não não sou nenhum especialista, não vendo perfumes, eu compro e a grande maioria de perfumes que eu tenho foram todos comprados por mim mesmo, né. houveram pessoas que até falaram, puxa, mas pensei que alguém te fornecia e falaram assim, não, não há isto, né. Pelo menos em termos de Brasil, isto não voga. bem, eu vou tomar estas coisas apenas como um deferimento que vocês possam estar tendo, mas não é calcado na realidade. Gente, eu sou um entusiasta, tenho a minha pequena coleção, quero aumentá-la e aquilo que eu estiver verificando dentro do meu sentir, passando para vocês. mais nada, tá bom? Sou uma pessoa exatamente igual, existem perfumes que eu tenho dificuldades, outros que demoram um pouquinho para falar comigo, porque para mim falar a respeito de um perfume, eu tenho que ter uma interação com ele, porque essa interação não é simplesmente usá-lo, né. Aí entra um pouquinho no meu outro lado de um certo conhecimento, aquela fragrância, ela tem que falar comigo, para que então eu possa trazer. Falar em termos, né. Uma outra coisa que me foi trazida é sobre mulheres utilizando o Kuro. de outros. Ora, ele foi um perfume, né, realmente feito para o homem, mas evidentemente que fragrâncias, elas não tem propriedade de masculino ou feminino. O masculino e o feminino está dentro da concepção de cada pessoa. Então, o que eu penso é que normalmente uma mulher que usa um Kuro, a parte floral dele é que vai despontar mais. Enquanto que no homem, devido as próprias características da pele do homem, né, do corpo físico, existe uma emanação diferente em relação às notas. Agora, é interessante, né, esse aspecto, porque, por exemplo, é uma coisa muito sensual. Você vê, por exemplo, em filmes, né, as moças, depois de um momento de amor, na parte da manhã, aparecem vestidas com uma camisa da pessoa, quer dizer, existe um lado sensual nisso. Então, o que eu penso em relação a mulheres usando fragrâncias, assim, notadamente com aquele peso cultural masculino, é no sentido de que aquilo realce a feminilidade dela, não o oposto. Então, se uma mulher usa um perfume masculino para se masculinizar, né, ou para mostrar um lado masculino, eu creio que não casa bem. Mas, de repente, por um outro lado, né, para que se acentue o lado feminino, esse aspecto feminino, sim, eu acho muito legal. O outro aspecto são de pessoas que têm o Curose e utilizaram uma ou duas vezes e não conseguem utilizar porque acham que é um perfume muito forte, talvez extravagante e tal. Sim, isso pode acontecer. Eu até brinquei, né, que, olha, seu perfume vai ficar maturando, vai ficar mais terrível do que é. Então, acontece, sim, esse lado, né, do perfume se maturar. É alguma coisa que eu vou estar enfocando em como se perfumar. Vou fazer um vídeo, um segundo vídeo em relação a isso. Mas, é sabido que os óleos essenciais, com o passar do tempo, eles sofrem modificações. Eu até cheguei a comentar isso num vídeo que é o mundo dos testers. Se você quiser ver, está por lá. Mas, tem até um conhecido americano que é doido por Chanel. O cara, mas é tão maluco por Chanel que eu acho que a próxima compra dele vai ser um carro-pipa com uns 10 mil litros de Chanel. Chanel número 5. É isso aí. É o que ele gosta. Então, ele pega e põe os perfumes dele na janela para pegar sol e envelhecerem mais rapidamente. A questão, né, cada um faz o que quer. Agora, adentrando no filme do Kuroso, vamos dar uma olhada. Veja. Kuroso, The Other Fragrance for Men, by Yves Saint Laurent. Então, Piaxar, bom, o Jair comentou de que via, até mesmo nas propagandas de antigamente, aqui no caso dos anos 80, que tinham uma maior profundidade. no caso dos anos 80. Bom, certamente, foi uma época diferente, né? Diferente da que se vive hoje. E eu tenho que concordar com você de que os chamados, né, eles... para esta esfera da beleza, para a esfera da ornamentação, do afeite, tudo isso daí, realmente, teve um boom numa determinada época, né? Grandes estilistas apareceram e fizeram transformações na moda e, consequentemente, os perfumes também começaram a acompanhar essas transformações. ao meu ver, na realidade, o grande ápice que se deu, assim, em transformações foi no caso dos anos 60. Aí, sim, é que houve. Os vídeos, eles se tornaram mais ousados, né? Então, foi um momento onde, realmente, o corpo começou a aparecer, a pele começou a aparecer, a maquiagem em si começou a ganhar grande projeção e isto foi ocorrendo. Então, sim, existe este lado e existe também o lado da profundidade, tá? Anos 70, anos 80, foi uma época, assim, de muitas buscas, de muitas coisas acontecendo no sentido de localizar as pessoas, o que elas estavam fazendo aqui, o que elas queriam, né? Temos que notar que é ainda, praticamente assim, uma mentalidade que vem pós-guerra também, né? Anos 70, a guerra do Vietnã, teve a guerra da Coreia, anos 80, e aí vai. A coisa é que o homem, ele pensava mais em termos de profundidade. Eu não tenho como negar isso. A infelicidade é que, no Brasil, as coisas começaram a ter muita modificação a partir dos anos 80. Então, foi aí que começou a haver uma mudança de mentalidade. Algo que também já estava ocorrendo pela Europa, né? No sentido do politicamente correto, que começou a se transformar no socialmente correto, e aí foi. Então, essas coisas todas moldaram a forma como nós, hoje, sentimos o perfume. Então, nós temos aí pessoas que, de repente, nasceram na década de 70, na década de 80, 90 e tal, e que não tiveram um outro paralelo, a não ser aquilo que foi colocado de bandeja. E é exatamente o que esses aspectos da socialização fizeram. Ou seja, colocar as coisas prontas, né? É o preta-porter. Exatamente isso aconteceu, não somente na roupa, mas também na mente das pessoas. Há que se atentar a este fato. Assim, como é que eu olho este comercial? Esse comercial, ele expressa ainda alguns conceitos, né? Alguns conceitos helênicos, que são da parte da construção, da arquitetura, que ela seja alguma coisa vistosa, ela não é uma coisa barroca, ela é retilínea. Então, você tem essas fragrâncias, ou curos diversos dos frascos, né? Orientados numa determinada posição. E, à medida que o rapaz se aproxima com a moça, naqueles que eles se juntam, então, o curos aparece como sendo o instrumental da união em si. Mas aí também é interessante notar um outro aspecto, que é o aspecto que Yves Saint Laurent não pensava em termos do macho alfa. Não, ele pensava em termos da beleza grega. Então, você vê o rapaz pulando como se fosse um salto para a liberdade, né? E mergulhando no oceano, né? Quando ele ressurge, você observa que o físico dele é apenas um físico levemente modelado. Nada estourando, né? Não é um brutus da vida. Ao contrário, nem barba ele usa, né? Ou seja, é um rapaz. Por quê? O perfume foi direcionado para jovens. Esta era a faixa Itália. Mas como? Ele pulando no mar? Sim, pulando no mar. Por quê? O perfume tem um frescor. Esse frescor, aos narizes de hoje, muitas vezes passa absolutamente desapercebido e o colocam como sendo um perfume quente. Evidentemente, quando você pensa em termos de um perfume quente, a mente de hoje pensa é quente ou não é quente e é um aquático. Não. Existem, nessa época, uma certa evolução das coisas. Então, às vezes ele começa quente e esfria e às vezes ele começa frio e esquenta e assim vai migrando para diversos estados. Então, esta coisa que nós temos que entender. O comercial, ele traz exatamente esse aspecto do direcionamento da parte física, mas também traz da parte mais filosófica, por assim dizer. porque quando você adentra, dentro dessas esculturas, você tem uma verdadeira história nisso. E é exatamente isso o que Kuros quis representar, até mesmo por ser branco. Kurosawa representava exatamente aquela natureza do próprio amor em si, né? Que era transparente, era limpo, era inocente. Então, Saint Laurent, ele fez também o próprio culto à inocência do sentimento do homem. Não somente do homem, mas também da mulher. Ora, os dois se vestem de branco e somente dois que estão assim dentro do mesmo nível de compreensão, né? São os polos que Kuros pode atrair. Então, nós temos esse aspecto assim, né? Magnético do perfume, que atrai já duas pessoas que estão dentro de uma mesma frequência, de um mesmo conhecimento espiritual ou de um desejo, que hoje colocamos aqui como carnal. Mas, naquela época, não era exatamente desta forma, né? Esta parte da criação, da existência do ser. Meu amigo, quem explica isso tudo, explica direitinho, e quase ninguém lê Platão, Aristóteles, e aí vai. Mas, também, eu creio que ali nós temos um pouco da figura de Píndaro, por exemplo, com suas odes, né? Os próprios monumentos, em termos do nosso Kuros ali, são diversos, mostram esta espécie de canto, de hino a atletas. As ordes de Píndaro, elas são fabulosas, elas expressam exatamente os aspectos dos grandes feitos. Em Kuros, o maior feito está dentro disso, desta união que se processa. Os elementos principais de Kuros, eu não falei, mas eu vou falar agora. É um homem e é uma mulher. Estes são os elementos constituintes desta fragrância. Então, se hoje muitos jovens não utilizam, é porque também já perderam esta coisa que havia, né? Dentro da conquista, né? O próprio processo de conquista. Ali, é exatamente isto que está posto. O homem se aproximando, uma mulher se aproximando, os dois já estão em conquista. A conquista é recíproca, percebe? É exatamente isto que ocorre, muitas vezes, quando, subitamente, uma pessoa atrai você, ou você é atraído por ela, e algo se processa. Esta química é que Kuros está querendo mostrar. Ei, está aqui, está aqui dentro de mim. Então, esta propaganda em si, ela traz estas nuances ao lado do símbolo de Yves Saint Laurent, que, ao meu ver, expressa uma rosa. E esta rosa é muito significativa neste processo. Até mesmo dentro da maneira de Saint Laurent via o mundo. Tá bem? Era isso que eu queria falar. Gente, desculpa. Acho que passou dos três minutos. Mas tudo bem. Eu sei que vocês me perdoam. Grande beijo a todos vocês. Jair, vê se aparece. Não some não. Tá bom? Vê se aparece. O Jair é um dos caras que mais tem coleção de perfumes. Quando ele gosta de perfumes, gente, ele compra de dezenas. Baciada. Sabe o que é isso? Versace. Bom, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, Jair. Tchau.